UU! UAAA! E aí ninjas incríveis, eu sou Weston e bem-vindo de volta ao Ninja Kids TV! UUUU! Estamos no México! E essa noite, estamos fazendo um desafio às três da manhã. TARATATÁ! Agora é cerca de meia-noite, então isso nos deixa com apenas umas duas horas e meia pra dormir. Isso não é muito. Vamos começar nosso desafio às três da manhã. UUUU! Sim! O que vamos fazer? Vamos para o... Chichen Itza! Chichen Itza? Pede só de queijo! Não, pessoal, nós vamos para o Chichen Itza. É uma grande pirâmide maia que tem mais de 1.500 anos. E também ouvi falar que tem... Fantasmas lá! Eu não quero mais ir lá! Acho que sou um gêmeo corajoso! Não, não é! Tá bom, então vamos indo? Ok! Sim! Você tá dentro, né? Bom, né? Ok, ok! Então vamos ir dormir um pouco porque só temos umas duas horas e meia. Mas pra vocês são apenas algumas segundas! Sim! Então não se preocupe! Ok! Vamos dormir agora! Boa noite! Boa noite! Pizza de frango! Pessoal, acabei de acordar! São duas e trinta da manhã! Estou prestes a acordar as crianças para o desafio das três da manhã! Vamos acordar a Peyton primeiro! Vamos ver como ela vai reagir! Peyton! É hora do desafio das três da manhã! Faz cinco minutinhos! Oi pessoal! Ei! Hahaha! Bom dia, Peyton! Estou animada para o desafio das três da manhã! Feliz três da manhã a todos! São duas e cinquenta e quatro, pessoal! Duas e cinquenta e cinco! Então, acabamos de acordar e saímos do nosso hotel! Agora estamos pegando uma rápida viagem de táxi! O desafio das três da manhã começou oficialmente! Desafio das três da manhã, aqui vamos nós! Ei pessoal! São três da manhã e estamos indo no Titsa em Itza! Estamos caminhando em direção à pirâmide Maia! Vocês estão vendo isso? Está bem escuro aqui! E está completamente fechado também! E agora estamos caminhando em uma floresta para uma pirâmide Maia! E nós somos os únicos aqui e é muito escuro! E também essa luz é do nosso guia turístico que estamos seguindo! Então estamos andando em uma floresta e é uma loucura! A câmera nem consegue filmar porque está muito escuro às três da manhã! E... Eu estou nervoso porque nós somos os únicos! E se tipo aparecer... Umas onças! Ou... Eu não sei que animais tem no México! Que animais loucos tem no México! Comente abaixo! Eu não enxergo nada agora! Eu só posso ver... A câmera... Agora! Nada mais! Estou colocando luz em seu rosto agora! Para quê? Para poder te filmar! Deixa eu ver! A câmera consegue filmar com essa luz! Ei pessoal! Estamos indo para o Tietchanitza! Estamos andando agora! São três da manhã e... Honestamente... Estou um pouco nervosa! Estou ouvindo todos os tipos de som diferentes na mata! Mas felizmente... Temos visão noturna em nossa câmera! Então vamos... Vamos lá! Mas eu não consigo ver! Então estou tomando cuidado para não bater em nenhuma árvore! Pode ter onças aqui... E cobras... Pode até ter fantasmas aqui! Acho que às vezes tem fantasmas! Tudo bem se tiver fantasmas? Não! E as onças pintadas? Você gosta de animais, certo? Sim! Mas eu não quero que os animais me comam! Ei pessoal! Nós estamos andando pela floresta ainda! Uau! Chegamos no Tietchanitza! Estamos andando perto da pirâmide agora! Uau! Isso é enorme! Incrível! A luz foi útil! A luz foi útil! É incrível! Vocês estão vendo isso? Estamos na pirâmide Maia! Uma das sete maravilhas do mundo! É no meio da noite! Não tem mais ninguém aqui! É completamente escuro do lado de fora! E isso parece... Inacreditável! Isso é incrível! Eu acho que esse lugar merece ser uma das sete maravilhas do mundo! É incrível! Esse lugar foi construído há mais de 1500 anos! Vai Beidão! Vai Beidão! Rô, 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 rô. Rô, rô, rô. Lá em frente, tente. Rô, rô, rô. Uau, isso é tão legal. Eu não posso acreditar que eles projetaram esse templo muito bem. A música e a forma como as cobras descem... Sobre o projeto? É demais. Vamos ver ali. Ei, pessoal, vote agora em quem faz sombra mais legal na pirâmide. Vamos lá. Vote em mim! Vote em mim porque eu machuquei minhas mãos. Ai! Ei, não dê a ele nenhum ponto. Só porque você sentiu pena dele, ok? Vote em mim. Já são três da manhã. Estou super cansado. Mas vou fazer isso por vocês. Uh, isso. Vote em mim. Vote em mim. Vote em mim. Vote em mim. Ei pessoal, estamos aqui já há algum tempo e decidimos ficar por aqui até o nascer do sol. Porque ouvimos que o nascer do sol aqui é incrível. Não deixe de ficar até o fim para que vocês possam ver também. A pirâmide é tão grande, é tão legal. Eu estava me perguntando porque era uma das sete maravilhas do mundo. Agora eu sei, é muito legal. É gigantesco! Os degraus são realmente íngremes e altos. Na verdade tem mais de mil colunas aqui. E costumava ter um telhado. Para construir esse lugar, eles cortaram todas as árvores por aqui. Mas depois as pessoas não conseguiram sobreviver, então tiveram que sair. Mas ainda bem que todas as árvores estão de volta agora. Mas isso não as ajudou. É incrível. Quanto mais você aprende sobre ela, mais legal é. E o Paxon sentou no meu colo. Ei pessoal, estamos esperando o nascer do sol e está ficando cheio de neblina. É assustador! Ei ninjas, acabei de configurar o time-lapse do celular. Vai ser épico. Vai ficar legal com o sol nascendo. Vamos antes gritar no três. Vamos gritar juntos uma vez. O que eu falo? Um, dois, um, um, dois, três, um. Vamos bater palmas juntos uma vez. Um, dois, três, um, dois, três. Parabéns pessoal. É. Uh. Melhor desafio da madrugada de todos. Sim, foi incrível. Ouvimos algo na floresta. Não sabíamos o que era. Talvez uma onça, uma cobra, é... Crocodilo talvez, mas... Sei lá. Cobra! Oh, oh. Isso não. Não foi. Não foi legal. Ah, tá, tá, tá. Ei pessoal, estamos muito felizes por estarmos aqui. Nós nos divertimos muito fazendo nossa festa de dança. Olhando para todos os templos. Foi muito legal. Foi incrível. Esperem, quem vocês acham que ganhou a festa de dança? Eu. 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 Óbvio. E eu. Pessoal, o sol está prestes a nascer. Vamos lá ver. Uhul. 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 Ei pessoal, olha. O sol está nascendo. Parece tão incrível quanto a dessa neblina. Esse foi o melhor desafio da madrugada de todos. Sim, é tão... Incrível. Eu me pergunto se meu pai deixaria eu ter uma pirâmide desse tamanho no quintal. É muito legal. Os detalhes em cada prédio é tão incrível. Essas esculturas têm significado para cada parte. E todas elas duraram mais de 1500 anos. Então isso é realmente incrível. Mesmo que eu tenha acordado às três da manhã, não estou cansada. Ainda estou com energia. Essa pirâmide é chamada de Templo da Serpente Emplumada porque tem o nome da Serpente Emplumada. É por isso que tem serpentes e cobras ao redor. Obrigado por se juntar a nós em nosso desafio épico das três da manhã no Titsa & Itza. E não se esqueça de clicar no curtir. E não deixe de se inscrever caso ainda não seja. E clique no sininho. Obrigado por ser incrível. Tchau. Até mais. Tchau. 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 Tchau.